Este é o cara e é muito provavelmente o melhor vinho que pode comprar por 6,5€. É muito difícil de bater este vinho com um valor mais baixo. Já trouxemos aqui várias vezes e a página Vina-me Comado é servido para isso, para discutir muitas vezes vinhos bons a preços bastante acessíveis e procurar sempre aquela dicotomia que é muito importante, que é a relação qualidade-prece. Neste caso, a relação qualidade-prece é muito mais favorável ao consumidor do que propriamente ao produtor. Este é um vinho que se chama CARA-C-I-A-R-I-A porque é feito por Nuno Castela de Abreu e Raul Ribadave. Dois produtores de vinho muito conhecidos na zona do Dão e que têm vindo a fazer vinhos muito interessantes. Este vinho foi-me sugerido pelo sommelier Sérgio Marcos como um vinho que me iria surpreender, que teria na sua essência algo de inovador e iria mexer aqui um pouco com os meus sentidos. Ora, foi exatamente isso que aconteceu. Feito de Turiga Nacional, Abreu Fruxé e já é, lá está, mais uma vez, castas pouco conhecidas fora do Dão e que, na mim parece-me que merecem a nossa atenção e merece que nós olhemos melhor para elas. Este vinho é um vinho muito, não diria totalmente elegante, mas é um vinho que caminha para ser elegante. É um vinho muito suave de se ver. Os tendidos estão presentes, mas é um vinho que depois de entrar na boca e depois de uma primeira presença, torna-se bastante agradável e muito interessante de beber. Primeiro porque combina aqui um pouco, umas notas mais legeras de chocolate, baunil, a mancha e a mancha preta e alguns frutos vermelhos. Depois, porque consegue ter um fenhal de vinho que, não deixando de ser persistente na boca e uma acidez interessante, consegue combinar todos estes fatores com uma mineralidade e uma frescura assinaláveis. E isto foi o que me fez sentido que este era um vinho muito difícil de bater. Esta é a segunda garrafa que eu bebo deste vinho, porque a primeira serviu mesmo para desafiar os sentidos e desafiar o que estava a beber. É um vinho extremamente surpreendente. É muito interessante o rol que lá atrás, porque tem cinco apontamentos de soeira, fruta, corpo, frescura e madeira, onde os fatores de maior destaque são, de facto, a frescura, aqui não faço a referência à mineralidade, a frescura, o corpo, um corpo ligeiramente também suave e a fruta também suave. É um vinho que foi feito com maceração lenta e suave. Permeti que ele também ganhasse estes componentes e que também nos obrigasse a despertar aqui os sentidos. E eu acho que será um vinho que irá surpreender todas as pessoas que o beberem. Estava em promoção aqui no Riojado Nóis do Vinho, não sei no continente onde é que podemos encontrar, mas já perguntei ao Rio de África a ver onde é que pode ser encontrado. E tem também aqui um fato interessante que é um vinho com 13% de volume de álcool, ou seja, o álcool não se não está presente. que torna todo este vinho uma viagem excepcional e eu acho que é muito difícil debater este vinho por 6,50€. E deixo também este desafio ao despedir-me. Apresentei as vossas sugestões de vinhos de 16,50€ que possam eventualmente ser melhores que este ou pelo menos que vos surpreenderam e para que nós possamos criar aqui esta dinâmica de conversa entre enófricos apaixonados por vinhos. Obrigado e continuo a acompanhar a vinho com o álcool.